Fala aí ardropeiro, bounty hunter, pessoal que me segue nas redes sociais, pessoal mais uma dica hoje, mais um airdrop que sempre paga dessa plataforma, graças a Deus, inclusive eles pagaram esse mês várias campanhas que eles fizeram nesse mês de agosto mesmo, a libra por exemplo pagou, é dessa plataforma, a token ebc pagou, universal lives pagou, que mais? A bitmart não é deles, a abc fez outra, eles fazem várias rodadas de airdrop e pagou numa dessa também, então eu indico que você, eu até deixei roxo aqui os que mais tem chance de pagar e os que mais tem chance de você já vender, tá certo? Porque pra acumular token é complicado, fazer coleção de figurinha e a gente não tem mais idade não, ficar guardando as coisas, eu quero token que eu possa estar comercializando e que tenha liquidez no mercado, é verdade? Então olha, a Kobo, eu já fiz o vídeo pra vocês e a Turing, agora tô fazendo esse vídeo pra vocês, que eles vão fazer aqui, eles estão falando aqui, eles vão fazer 3 rounds, tá? Esse é o primeiro, esse é o primeiro, e vão dar o equivalente a 90 Ethers, o que seriam 180 mil tokens, TNET, eles são uma plataforma de inteligência artificial, no qual você vai poder programar uma inteligência artificial sua. Hoje, 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 essa questão de inteligência artificial, ela está na mão das grandes empresas, como IBM, Google, Microsoft, entre outras, tá? E agora a Turing tá querendo mudar isso, tá querendo descentralizar e dar a possibilidade para as pessoas programarem dentro dela, vai ser uma plataforma baseada no blockchain, livre pra você tá fazendo isso. Qualquer dúvida, leia o white paper deles, não pergunte pra mim não, que eu não li ainda. Mas pessoal, vai lá, na descrição aqui está o link pra vocês clicarem e participarem dessa campanha, não tem segredo. A campanha, ela é igual, ela tem a parte do referral, no qual você tem que compartilhar o seu link pra tá ganhando mais pessoas e ganhando tokens. reddit, que você clica aqui, clica no oficial aqui, segue eles no reddit, vamos lá, pega aqui ó, vem aqui ó, subscribe, tá certo o vídeo? Pera aí, aqui ó, subscribe, se inscreva, tá? Aí você tem que participar, o que que é participar? É comentar, é postar, é interagir. Twitter, mesma coisa, vai lá no Twitter oficial deles, eu tenho que fazer uma limpa no meu, porque eu não consigo mais seguir ninguém, ó, tá? 5 mil pessoas, tem pouca gente participando ainda, então compensa você pegar no comecinho e ir juntando tokens. O que mais? No Telegram, participa também, mesma coisa, clica aqui, entra lá no grupo deles, tá certo? E participe, olha, eu abro dois, tenho dois Telegram, eu abro um na web e o outro no aplicativo do desktop. Aí, facilita um pouco mais, tá? Mesmo assim tá cheio. Vamos lá, vou entrar nesse aqui. Beleza, isso aí, já entrei, tá vendo? Então participe, comente, converse, ele tá explicando tudo aqui pra você, tá? Paga pouquinho? Paga, paga pouquinho. Mas você fica trabalhando o dia inteiro nele também? Não. Você trabalha pouquinho nele. Se você somar aí, você trabalha 5, 10, 15 minutos por dia, no máximo, em cada campanha dessas. É muito pouco tempo. Faz as contas de quanto você ganha por mês, de quanto você tá gastando aqui, você vai ver que eles estão pagando bem ainda. Qualquer dúvida, converse aqui na descrição, não se esqueça de seguir o meu canal, dar o seu like, por favor. Os likes estão baixos, não sei o que tá acontecendo, antes tinha um monte de like, agora tem pouquinho. Vocês não estão gostando dos meus vídeos, mas eu mudo, a gente muda a linha aqui, tá bom? Comenta aí na descrição o que vocês estão pensando em fazer, o que vocês estão querendo mais, que eu posto mais pra vocês. Até mais, tchau, tchau.